Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje nós iremos conversar sobre o processo de seleção dos folículos em base ao ciclo hormonal que ocorre nas mulheres todo mês mais ou menos todo mês e nós iremos conversar também sobre o processo de ovulação mas antes da aula começar, eu serei de pedir para que você já desse um like no vídeo se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro para assim valorizar o meu trabalho os folículos primordiais se desenvolvem espontaneamente no sentido que a sua formação não depende de ciclos hormonais e vão evoluindo esses folículos primordiais nos folículos primários e secundários depois de um certo estágio, eles podem se tornar capazes de responder aos hormônios folículo estimulantes, que é o hormônio FSH e se por ventura o momento que eles se tornam capazes de interagir com esses hormônios é o mesmo momento em que esse hormônio está sendo produzido em grandes quantidades no ciclo hormonal ele pode ser selecionado em um processo que logo será melhor explicado e depois sofrerá ovulação quando por fim ele consegue interagir de forma eficiente com o hormônio luteinizante, que é o hormônio LH ou seja, ocorre uma seleção ativa nos ovários dos muitos folículos que continuam a se amadurecer na tentativa de se tornarem elegíveis a o processo de ovulação bem, geralmente apenas um folículo por mês consegue realizar então ser eleito para sofrer a ovulação sendo que todos os outros folículos que se tornaram elegíveis para sofrer a ovulação e não conseguiram serem selecionados para o fenômeno da ovulação vão sofrer um processo de atresia folicular ou seja, eles vão se degenerar é por isso que durante todo o período fértil de uma mulher que vai da menarca até a menopausa apenas cerca de 400 folículos irão sofrer o processo da ovulação ou seja, apenas cerca de 1% dos folículos encontrados nos ovários das mulheres irão sofrer uma ovulação sendo que os outros 99% vão encontro a atresia folicular essa atresia pode ocorrer em um folículo em qualquer estágio e não apenas irá ocorrer nos folículos que se tornaram elegíveis a ovulação mas não conseguiram serem eleitos bem, após a atresia folicular as células da teca desses folículos irão continuar como células intersticiais do ovário porém, as células da granulosa e o ovócito vão degenerar e morrer o folículo primordial, então como a gente já analisou vai surgir espontaneamente em um período de cerca de 1 ano e ele irá formar o folículo primário ou também conhecido como folículo pré-antral e depois de cerca de 3 ciclos menstruais irá se formar o folículo secundário ou folículo antral se tornando, então esse folículo secundário pode se tornar, então reclutável à interação hormonal com o FSH e caso ocorrer essa interação de forma eficiente ele vai se tornar o folículo terciário ou de graaf é necessário, porém, que os folículos se desenvolvam da forma certa e que eles se encontrem no ápice do seu desenvolvimento no momento que o hormônio FSH aumenta a sua quantidade que é o segundo pico mais intenso desse gráfico ou seja, o primeiro da esquerda para a direita bem, se ele se encontrar no ápice do seu amadurecimento no momento que o FSH está alto ele então terá uma chance de responder à estimulação hormonal de forma a se tornar o folículo dominante no ovário naquele momento e assim ovular e caso contrário o folículo irá sofrer no processo de atresia as células da granulosa vão possuir uma função trófica pois elas vão ajudar os ovócitos metabolicamente a acumular os nutrientes necessários para a sobrevivência do eventual embrião enquanto ele migra por cerca de 8 dias nas trompas de falópio até conseguir se anexar no útero onde irá receber ali continuamente um aporte de nutrientes mas, além dessas substâncias nutricionais a teca interna e a granulosa possuem uma função hormonal que pode até ser comparada com a função hormonal dos testículos nos homens quando o hormônio FSH estimula então essas células do folículo de Graaf as células então da teca interna e da granulosa essas células vão ativar uma função endócrina e vão começar a produzir o estrógeno que o estrogênio vai possuir duas funções uma é a função que é focada no próprio folículo logo é uma ação autócrina onde o estrogênio junto com o FSH irão manter a proliferação das células da granulosa e vão assim induzir o aparecimento de receptores para o hormônio LH nas células da granulosa estimulando assim a ovulação ou seja, o hormônio LH estimula a ovulação e uma outra função do estrogênio é uma função distal logo do tipo endócrino onde o estrogênio a alta concentração no sangue vai estimular a liberação das gonadotropinas como por exemplo o LH que vai estimular a ovulação como já citei e após os mecanismos que nós logo iremos analisar quando o nível do estrogênio se abaixar o estrogênio abaixa a quantidade no sangue mais o hormônio inibina vão estimular a inibição da liberação de FSH as células da teca interna irão pegar o colesterol do sangue e transformar em testosterona sim, testosterona nas mulheres e aí essa testosterona da teca interna vai se difundir até a granulosa onde lá na granulosa existem enzimas que irão converter essa testosterona em estrogênio que então esse estrogênio irá estimular a proliferação da granulosa junto com o aparecimento dos receptores para o LH as gonadotropinas LH e FSH liberadas pela hipófise por causa do aumento do estrógeno vão então estimular o desenvolvimento do folículo terciário porém, na maioria dos casos irá existir um folículo que irá atingir um estado de eleito ou seja, ele irá atingir um estado de interação optimal com esses hormônios vai interagir de forma ótima com esses hormônios FSH e ele vai interagir de forma ótima com o hormônio FSH antes que os outros folículos que também estão interagindo com alguma intensidade com o hormônio FSH e ele vai interagir de forma optimal com o hormônio FSH ou por já estar mais previamente desenvolvido que os outros folículos lembrando que é um processo espontâneo o começo da foliculogênese logo, é uma coincidência ele estar em um estado mais desenvolvido que os demais folículos naquele determinado momento quando o FSH aumentou e como ele estará em um estado mais maduro que os demais folículos naquele momento ele vai interagir de forma mais eficiente aos hormônios principalmente o hormônio FSH bem, quando ele interage de forma optimal com o hormônio FSH ele vai começar a produzir a partir das suas células da granulosa principalmente um hormônio denominado estrógeno que a gente já analisou e o outro hormônio que é a inibina o estrógeno que ele produz, que esse folículo produziu vai servir para manter a proliferação das células da granulosa e também vai estimular a síntese de receptores para o LH e enquanto o hormônio inibina vai servir para reduzir a liberação do hormônio FSH pela hipófise essa redução do FSH serve para que os outros grandes folículos terciários que tentaram competir para se eleger a ovulação vão então de encontro à atresia porque eles não serão mais capazes de sustentar o seu grande número de células sem um aporte hormonal por outro lado o folículo eleito por causa da sua produção própria de estrógeno consegue estimular bastante a proliferação da sua granulosa e aumentar a sua própria dimensão em cerca de 10 vezes dando então um efeito em cascata pois como vimos é a granulosa a converter a testosterona em estrógeno logo mais granulosa mais estrógeno que vai aumentar e muito a concentração desse hormônio no sangue estimulando a liberação de gonadotropina FSH e LH pela hipófise formando então o pico principal dessas substâncias no ciclo que irá então finalmente induzir a ovulação presente no folículo eleito o hormônio LH não apenas estimula a ovulação mas também estimula que o ovócito termine a sua primeira divisão meiótica no momento da ovulação ocorre então o término da primeira divisão meiótica e a formação do ovócito secundário e um corpo polar que não irá possuir mais funções mas que então irá permanecer preso abaixo da zona pelúcida o motivo da ovulação se deve porque o LH aumenta a secreção do líquido ao interno dos folículos ou seja, naquela região do antro que é preenchida pelo licor folicular e assim de consequência vai aumentar a pressão no interno do folículo até que a parede desse folículo se rompa e o ovócito secundário possa então sair e este então vai sair do folículo durante a ovulação englobado pela zona pelúcida e a corona radiata e esta estrutura o ovócito secundário mais zona pelúcida mais corona radiata logo será capturada pelas fímbrias das tubas uterinas o pico do LH que causa a ovulação também possui a função de mudar o quadro metabólico do que restou do folículo terciário eleito que apenas sofreu o processo de rompimento para liberar o ovócito secundário então esse folículo terciário que continha o ovócito que sofreu a ovulação irá reduzir de consequência ao pico do LH ele irá reduzir a sua produção de estrógeno e começar a produzir mais progesterona ele também irá passar por uma mudança morfológica para formar o corpo lúteo que é uma glândula endócrina e esse representa a fase final da maturação do folículo ovárico no corpo lúteo as células da teca se transformam nas células paraluteínicas e continuam a secretar andrógenos como por exemplo a testosterona enquanto a granulosa se transforma nas células luteínicas que são grandes células que continuam a secretar hormônios esteroides e irão secretar então grande quantidade de progesterona e vão continuar a converter a testosterona em estrógeno porém agora vai ser em menor quantidade esta menor quantidade de estrógeno mais a progesterona irão inibir a liberação do FSH e o LH da hipófise além de que a progesterona irá avisar a parede do útero que houve uma ovulação favorecendo a ocorrência de processos que serão melhor analisados em próximas aulas que irão permitir uma fixação e a permanência do embrião no útero após a ovulação o corpo lúteo se mantém por cerca de 10 dias irá produzir bastante progesterona que irá manter baixo essa progesterona os níveis de LH e FSH no sangue impedindo então o recrutamento de novos folículos se a fecundação não ocorrer o corpo lúteo vai se degenerando e se transformando em uma cicatriz branca denominada de corpo albicans apenas após a degeneração do corpo lúteo e de consequência o abaixamento dos níveis de progesterona e estrógeno que a hipófise consegue recomeçar a síntese de quantidades suficientes de gonadotropinas que irão recomeçar o ciclo hormonal ao desenvolver e eleger um novo folículo para a ovulação logo podemos compreender este único ciclo com a junção de 3 ciclos tem os ciclos das gonadotropinas como o FSH e o LH que irão aumentar e diminuir as suas quantidades durante esse período de cerca um mês tem também o ciclo do estímulo hormonal ao desenvolvimento dos folículos e a sucessiva ovulação de um desses folículos que irá por fim se transformar no corpo lúteo e iremos observar também o ciclo dos hormônios sexuais como o estrógeno e a progesterona produzidos principalmente pela granulosa desses folículos que no corpo lúteo vão se transformar nas células luteínicas dessas células que produzem esses hormônios hormonais esses hormônios sexuais e que irão se comunicar esses hormônios vão se comunicar com a hipófise ao variar as concentrações desses hormônios sexuais muito estrógeno incentiva a liberação de FSH e LH pouco estrógeno incentiva a inibição da liberação do FSH e LH por parte da hipófise é isso aí essa foi a nossa aula sobre seleção dos folículos e os ciclos que ocorrem nas mulheres todos os meses nós iremos falar melhor sobre esses ciclos também na parte menstrual em próximas aulas mas por enquanto é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal eu vou ficando por aqui espero aguardar vocês em um próximo vídeo nesse canal que vai falar tudo sobre medicina frio frio